Hey galera, é Jason Ok, mais um vídeo analisando, comentando e trocando aquela ideia sobre as sinopses enviadas por vocês no meu e-mail. Só pra eu deixar claro que logo de cara no vídeo, pra galera que fica sempre perguntando, a gente tá lendo sinopses do finalzinho de junho. Provavelmente nesse vídeo aqui a gente já inicia julho de 2022 aqui na nossa leitura de sinopses. Claro, a primeira sinopse aqui eu vou ler aqui é uma sinopse de membro, né? Os membros eles têm essa vantagem de poder meio que pular a fila aqui, passar na frente e ter sua sinopse lida mais rápido. Isso ajuda aqui demais o canal a continuar com esses vídeos. Então se você não quer esperar aí quase um ano pra ter a sua sinopse lida e quer dar uma força pro canal, quiser ajudar o canal, se torne membro. O link tá aqui embaixo, tá escrito um botãozinho seja membro aqui embaixo. E galera, além disso eu vou pedir um favorzaço aqui pra vocês. Primeiramente já quero agradecer aí a todo mundo que já tem ajudado, mas eu vou pedir aqui pra vocês. A gente precisa de mais 20 inscrições na Cuponomia pra gente fechar a parceria durante mais um mês. Então se você acompanhou os vídeos do canal ao longo desse mês, viu que eu falei sobre a Cuponomia, que é uma plataforma de cupons de desconto e de cashback, né? Ela não é uma loja nem nada do tipo, você se cadastra lá e usa o serviço gratuitamente. Basicamente o que você vai fazer é ver quando você quiser fazer uma compra online, ver se essa loja que você quer fazer a compra online, ela é a parceira da Cuponomia. E se for, você pode conseguir algum cupom de desconto na sua compra normalmente, ou você pode conseguir algum cashback pra você receber aquele dinheiro de volta, né? A Cuponomia entrou em contato comigo e a gente fechou uma parceria aí pra 5 vídeos. Eu já fiz os 5 vídeos aqui, então esse aqui é um extra que eu tô fazendo. Só realmente pra pedir pra vocês aí, se você ainda não se cadastrou, tem o meu link aqui embaixo, você pode se cadastrar aí. Se a gente conseguir bater a meta de 50 cadastros até o fim do mês, a gente consegue fechar essa parceria durante mais um mês. E eu nem preciso dizer o quanto essas parcerias ajudam demais aqui também a gente a continuar mantendo o canal, porque é difícil contar só com o dinheiro do YouTube mesmo. Graças a vocês a gente já conseguiu, né, 30 assinantes aqui, aliás, muito obrigado pra todo mundo que assinou. E se você não assinou ainda e quer ajudar o canal aqui de alguma forma, como eu disse, é de graça, só clicar no link aqui embaixo e se cadastrar lá. E na sua primeira compra você ganha 5 reais de cashback ali com limite de 50 reais. Então gastou 50 reais em qualquer loja, como eu disse, não é na Cuponomia especificamente, mas usando ali um link da Cuponomia, etc., você vai ganhar já 5 reais de cashback aí na sua conta. Certo, vamos iniciar aqui então. Nossa primeira sinopse, como eu disse, é uma sinopse de membro, vamos lá. O autor escreveu aqui, título não tem título. Eu fiquei na dúvida se realmente o nome do mangá é não tem título ou se ele só tava querendo dizer que ele não pensou em um título ainda. Mas fica legal, é uma ideia interessante o nome da história ser não tem título. Pra uma história de comédia acho que fica bem legal. Ainda mais se as comédias meio malucas, meio nonsense, então acho que funciona maneiro. Vamos lá. Em um planeta distante, de condições extremas, vivia um garoto de 5 anos chamado Boris e sua irmã de 2 anos chamada Nádia. Apesar de todas as dificuldades, eles viviam suas vidas tranquilamente com sua mãe. Até que um dia sua mãe foi assassinada na frente de Boris, deixando o mesmo traumatizado. Boris e Nádia cresceram lutando todos os dias para sobreviver. Boris e Nádia muito, Boris ainda muito traumatizado, ainda por algum motivo confundi com Nádia de novo. Boris ainda muito traumatizado, queria um jeito de reviver sua mãe. Ele sempre pensou nisso até que ele ouviu falar de pedras que realizam qualquer desejo. Então junto a sua irmã, ele vai em busca dessas pedras para ressuscitar a sua mãe. Nessa jornada, ele descobre coisas que ele nem imaginava, como o mandante do assassinato da sua mãe, que é seu pai, um deus chamado Zenos. E que o alvo principal era o próprio Boris. E isso pelo motivo do deus Zenos temer perder o cargo de deus mais forte do universo para Boris por conta das profecias. Interessante, cara, na mitologia grega, realmente era uma parada extremamente comum, né? Ou era na romana? Não, acho que era grega mesmo. Você tinha lá o... Oráculo de Delfos, né? Que todo mundo que ia lá basicamente recebia a mesma profecia. A profecia era quase sempre ela. Você vai ter um filho, esse filho vai te matar ali e vai pegar o seu posto, né? Então, isso aconteceu com vários personagens da mitologia grega. Tem exatamente essa mesma história do filho tomar o seu lugar, etc, né? Inclusive, Zeus mesmo, né? Teve essa coisa. Zeus tomou o lugar do seu pai. Qual que era o nome do pai dele? Era... Acho que era Urano. Acho que era Urano. É? Ou já... Ou era o Cronos? Não, Urano é o primeiro. Urano com a Gaia e acho que o Cronos era o pai de Deus. De Zeus. Enfim, é. Acho que era o Cronos. E começa aí. Começa com Zeus e Cronos e daí vai. E aí vai embora. Vários filhos tomando os lugares. E o caso aqui como é Zenos, né? O nome do Deus ali até faz um pouco dessa referência e tal. O interessante é o conceito da história e como a história vai para o mar. Para uma pegada um pouco diferente, né? Conforme o Boris vai descobrindo isso. Eu acho até que daria para fazer essa jornada. Tipo, né? Não necessariamente ele conseguir sustar a mãe. Ou até descobrir que as pedras não existem. São só uma lenda ou algo do tipo. E acabar mudando um pouco o objetivo dele. Para a vingança. Talvez a gente possa... Como a gente tem dois irmãos, né? E só um deles viu a mãe sendo morta. Então um deles é mais traumatizado do que o outro, né? No caso, o Boris é mais traumatizado do que a Nádia. Eu acho que pode fazer uma coisa meio interessante de conflito de interesse entre os personagens. Eu sempre acho legal quando você tem uma relação de personagens que são muito próximos. E aí você coloca algum conflito na história que separa eles de alguma forma. Por questão de pontos de vista diferentes. Então vamos lá. A gente começa com a história. O Boris e a Nádia vão crescendo. Tentando sobreviver. Ambos tendo essa vontade aí, talvez, já que o mundo tem magia, tem essas coisas normais ali, né? São normais nesse mundo. Eles descobrem que existe, né? Ou tomam conhecimento da possível existência dessas pedras que realizam desejo e tal. E aí eles vão atrás delas. Para ressuscitar a mãe. Nesse processo, nessa pesquisa, né? Para descobrir mais sobre as pedras, eles começam a entender um pouco mais da mitologia, dessas coisas. Começam a entender um pouco mais sobre o próprio passado da mãe e descobrem essa questão aí de que eles, ou pelo menos o Boris, é um semi-deus, filho do tal do Zenos, que mandou matar ele. E aí o assassino matou a mãe, na verdade. Enfim. E algo do tipo. Ok. A partir daí, o Boris pode criar um sentimento, já que ele é mais traumatizado com isso, ele pode criar um sentimento muito mais forte de vingança. A ponto que ele começa a deixar o objetivo de ressuscitar a mãe um pouco mais de lado e querer buscar mais a vingança. Algo do tipo, ah, então ele tentou me matar para impedir que eu tomasse o cargo dele de Deus? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Então ele começa a ter essa questão da vingança muito mais forte, o que vai gerar um conflito talvez diretamente com a Nádia. Onde a Nádia vai começar a interpretar que o Boris está mais preocupado ali com essa vingança do que em trazer a mãe de volta. E isso pode separar os dois personagens em algum momento. Seria até interessante se de repente, né, é que daí como a Nádia tem dois anos ali, quando o Boris tem cinco e tal, ficaria um pouco mais complicado. Mas seria interessante se, por exemplo, os dois fossem, né, tivessem uma idade um pouco mais próxima ou alguma coisa do tipo. E aí depois descobrisse que na verdade a Nádia, que é herdeira de um deus e tal, um negócio assim, e o Boris não. Eu acho que poderia funcionar também, para dar um plot twist ali no final da história. Mas, de qualquer modo, eu acho que seria interessante esse conceito, né, o próprio Zenos pode não saber, né, o assassino pode ter mentido que matou a criança. E o Zenos não saber, e aí em determinado momento da história, ele ficar sabendo também. É, a gente desenvolve um pouco o lado do Zenos, né, para desenvolver ele como um vilão. E aí ele começar a mandar outros assassinos para enviar, para matar o Boris e a Nádia. E aí talvez até a partir disso, tipo, né, os eventos assim, intercalando, quer dizer, o Boris e a Nádia procurando saber sobre a pedra, acaba trazendo a notícia para o Zenos de que o filho dele está vivo. Essa notícia revela que o assassino que ele mandou não matou o filho e mentiu para ele. E aí você pode desenvolver até o assassino como um coadjuvante na história, mas com um pouco mais de profundidade, né. Não só um personagem qualquer ali, um assassino qualquer, mas um personagem com um pouco mais de profundidade. Quer dizer, por que ele mentiu para o Zenos? Por que ele não matou o Boris? Enfim, e aí trabalhar esses personagens para poder desenvolver o vilão, desenvolver esse coadjuvante vilão também. Desenvolver a Nádia no objetivo dela, ela não ser só uma personagem que está ali acompanhando as ações do Boris, sabe. Quase que como se fosse só uma sombra dele, mas sim, ela também tivesse esse interesse em ressuscitar a mãe. E sim, ela até, em determinado ponto da história, decide deixar o Boris sozinho. Porque ela fala, você só quer, só liga para essa sua vingança, só liga para isso, só liga para o seu pai. Não está mais interessada em ressuscitar a mamãe, então eu vou seguir esse caminho, eu vou atrás das pedras. Vou ressuscitar ela e quando você terminar com a sua vingança, talvez você possa visitar a gente algum dia e tal. Seria até um negócio interessante para separar os personagens, fazer em algum determinado momento eles seguirem caminhos opostos. E aí depois, talvez no final, eles se juntarem, se unirem, etc. Talvez o Boris desistir da vingança dele e perceber que a vida da mãe dele é mais importante. E aí voltar para a Nádia ou algo assim. Enfim, aí daria para trabalhar outras formas de como a história aí. Talvez a Nádia nessa busca também iria meio que para perto dos Enos, porque descobriria que essa pedra está em posse dos deuses. Foi assim que um deles virou um deus ou algo assim e tal. Tem que pensar também no funcionamento dessa pedra que realiza qualquer desejo, porque é sempre complicado quando a gente coloca essa questão de realização de desejo na história, porque tem alguns desejos que literalmente destroem ou mudam o curso de tudo. Tipo, por exemplo, se o Zenos tem medo do filho dele ir tomar o lugar dele a ponto de matar o moleque, por que esse deus não teria contato com essa pedra, por exemplo? Então, a gente pode fazer ou essa pedra não existir, ou o funcionamento dela ser muito específico, ou até o Zenos começar a ir atrás dessa pedra agora. Então, ao mesmo tempo, ele também descobre sobre essa pedra o que ele achava que talvez era só uma lenda, mas daí acompanhando a jornada dos irmãos ali, tomando conhecimento disso, ele percebe que não, que talvez não seja só uma lenda. E aí ele fala, não, eu vou atrás dela, porque daí eu posso desejar para essa pedra que eu continue sendo o deus eternamente, que ninguém nunca tome o meu lugar. E aí você coloca aquele lance de o Boris vai estar mais focado na vingança contra o Zenos, o Zenos vai estar atrás da pedra, a Nádia vai estar atrás da pedra, então eles vão estar intercalando ali o mesmo objetivo, que vai fazer com que a história fique nesse microcosmos, onde tudo ali se intercala, o que é muito bom para desenvolver uma história, principalmente uma história um pouco mais curta, um pouco mais enxuta e mais direta ao ponto. E aí funcionaria para mesmo que o Boris e a Nádia se separem em algum determinado momento por conta dos desejos deles, das ambições deles na história, eles vão acabar se juntando, porque se o Boris quer o Zenos e o Zenos quer a pedra que a Nádia também quer, então automaticamente o destino deles está entrelaçado, interligado em algum determinado momento da história. Nossa próxima sinopse é da nossa lista padrão, como eu disse lá no começo do vídeo, ela foi enviada ali no final de junho de 2022 e o autor deixa claro aqui que esse é um nome provisório botanique, botanique, que é botânico em inglês, e eu acho que é a palavra tão próxima à portuguesa que poderia, pelo menos como eu sempre falo aqui, em versões publicadas no Brasil, deixar botânico mesmo, ou botânica, dependendo se você está falando de um personagem feminino ou masculino, mas é tão parecido que eu acho que dá para manter, sabe? Não é uma coisa... Aqueles títulos que falam assim, ah não, em inglês soa muito melhor do que em português. Vamos lá. Um jovem, então é botânico, um jovem acaba de se mudar da casa dos seus pais e começa a morar sozinho. Um hobby dele é cuidar de plantas. Ele vai a uma feira e encontra uma semente estranha e resolve comprá-la. Dela nasce uma pequena garotinha planta. Interessante. Espécie que nesse mundo é considerado uma iguaria de luxo. Ah, tá, então existe no mundo dele, isso não é normal, não é tipo uma parada meio mágica. A história do mangá é ele estornando um pai e fazendo o possível para protegê-la. Interessante, cara. Interessante. Então, no mundo dessa história, tem essas... Dá para nascer um ser vivo de uma... Não, uma planta é um ser vivo. Mas dá... Você entendeu o que eu quero dizer? Dá para nascer uma criança, né? De uma planta e tal, uma coisa assim. E aí essa criança... Vai ficar muito complicado eu falar desse jeito. É... Enfim, e aí esse... Não tem como eu falar isso de um jeito que não fica parecendo algo estranho. Enfim, ele colocou iguaria de luxo, né? Vamos lá. É uma iguaria. As pessoas gostam de comer isso e é muito caro. Assim... Essa história tem um limiar muito grande para dar algum B.O. Nesse sentido. Não um B.O., como eu posso dizer, legal assim, tipo de crime. Mas de alguém interpretar essa história de uma maneira um pouco duvidosa, um pouco complicada. Porque essa questão de, ah, nasceu uma criança da planta e o lance é que ela é uma iguaria. Ou seja, as pessoas gostam de comer. Enfim, você já deve ter conseguido fazer todo o processo do que eu estou tentando dizer aqui sem dizer de verdade para o vídeo não ser desmonetizado. E aí tem como ter uma certa questão com isso. Talvez, ao invés de ser uma iguaria ou algo assim, poderia ser considerado quase que como um serzinho de estimação, uma coisa de exibição, sabe? Um objeto, aí talvez eu acho que funcionaria melhor sem ter essa subconotação aí do que você sabe que eu estou falando. Aquela palavra começa com P e termina com filia. Enfim, para não ter essa conotação na história, eu acho que poderia, e manter a mesma ideia, que a ideia é o quê? Ele pegou uma coisa ali que não necessariamente é uma criança e tal, dos modos como a gente conhece. Mas que sim, é um ser, um ser vivo, que ele tem muito amor e carinho, que ele vai desenvolver essa relação de paternidade. Esse é o objetivo. E o mundo é contra aquele tipo de relação, porque existe um status quo na sociedade, existe um padrão na sociedade que é, aqui na versão da sinopse, que é comer aquilo ali. E aí eu estou sugerindo trocar por talvez expor. Tem um lance de uma exposição, etc. Algo do tipo, se é algo muito caro, muito valioso, a ponto de ter gente que, por exemplo, vai pagar para roubar isso. Ou alguém que vai querer, de fato, roubar para poder vender. E por aí vai. Eu acho que poderia fazer isso, porque a gente manteria todos os temas e todas as coisas da história ficariam praticamente as mesmas. A gente só tiraria essa conotação complicada. Vamos lá. E aí, pensando nisso, até daria para fazer o próprio personagem perder a filha em algum determinado momento. E a ponto de ela realmente estar exposta, estar ali. De dar para a gente mostrar cenas de outras dessas garotinhas expostas, como se fossem obras de arte ou algo assim. De novo, sem ficar muito gore, sem ficar algo extremamente pesado. Ou sem ficar, como eu disse, com essa conotação mais problemática para você expor em determinados lugares. Como eu disse, o problema de manter o lance de ser uma iguaria é que, apesar de estar se falando de ingerir, né? Comer no estilo de ingerir. Mesmo assim, se você vai mostrar uma cena, sabe? De, sei lá, ricos, burocratas, etc. Todo aquele negócio ali, né? Dos burgueses comendo essa iguaria. Seria uma cena extremamente gore. Uma cena extremamente pesada. O que limita muito o alcance da história. E, como eu disse, tendo toda essa conotação, todos esses negócios assim, até ficar complicado para postar em determinados sites e tal. Talvez não vai dar para colocar em qualquer site. Enfim, tem chance da obra sair. Então, novamente, para que a gente consiga contar a mesma história, consiga ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo ali, e até os mesmos acontecimentos, eu acho que talvez fazer um lance meio artístico ali funcione. Porque eu acredito que mantenha ali todo o padrão, né? E aí eu acho que o interessante dessa história é pensar quais que vão ser as dificuldades desse jovem para poder criar essa garotinha aí, essa garotinha planta. No sentido de que, qual que é o desafio que ele vai passar? E não só o desafio físico de tipo, ah, alguém veio roubar ela e aí ele vai ter que ir atrás e tal. Mas talvez o desafio psicológico mesmo. Então, vamos supor que ele é meio jovem ainda, ele já teve a chance de ter um filho, por exemplo, ou algo assim, e aí houve um aborto, a esposa morreu até porque ele está sozinho e tal. Enfim, ou algo assim. Ou, por exemplo, já que ele é muito jovem, aparentemente, acabou de sair da casa dos pais, né? Então, a gente esquece se antes de ele já ter tido um filho. Apesar de que pode sim acontecer algo assim. Pode, enquanto ele era mais jovem ainda, nas zoeiras da vida aí, ele acabou engravidando uma garota, a garota fez um aborto e tal, e aí cria-se essa sensação de que tipo, era para ele ser pai, mas ele não é, ele não tinha responsabilidade, não tinha... Então, ele pode ter uma certa depressão com relação a isso, mas caso também não queira ir com a história para esse nível assim, mais psicológico, pode ter a ver com alguma outra coisa. Talvez um irmãozinho, talvez um certo conflito com os pais, funciona também, ele tem um conflito muito grande com os pais dele, por isso que ele decidiu sair de casa. Não é só tipo, se mudar da casa dos pais, porque chegou na idade e tal, peguei um emprego, não, mas tipo, quase que fugindo mesmo da casa dos pais. E aí, quando tem essa garotinha, ele fica com isso na cabeça. E aí, seja um trauma com relação ao filho que ele perdeu, seja a falta de relação com os pais dele, a partir de ele pensar, eu não quero ter filhos, nunca quero ter filhos e tal, porque, enfim, é uma droga, essa vida de família, não sei o que e tal. E aí, beleza. E aí, quando ele tem essa garotinha, ele acaba ali, né, criando ela e tal, e depois ele descobre que ela é esse item de luxo, e coisas assim acontecem, pode vir gente roubar, ele tenta impedir, e aí que ele descobre que o que estava querendo roubar, de repente, não era tipo algum, sei lá, TV dele, era a garotinha. E aí, ao descobrir isso e por passar dificuldade, porque ele fugiu da casa dos pais, talvez ele não tenha um emprego, está passando dificuldade, etc. Talvez ele, não era só um hobby dele cuidar de plantas, mas talvez ele plantasse para poder se alimentar mesmo, porque ele fugiu da casa dos pais, não tem emprego, nada do tipo, e ele acaba vendendo ela. E aí, só depois que ele... E aí é onde a gente cria aquele arco moral na história. Ele vende ela pelo dinheiro, e aí depois, quando ele volta para casa, ele percebe que ele está sozinho, que ele realmente gostava dela, e que mesmo ele não querendo ter filhos, ele acabou criando uma relação de pai e filho com ela. E agora vai ser a jornada dele para recuperar ela, né, tentar pegar ela de volta. Isso já seria, sei lá, meio que para a metade final da história, já seria entrada no terceiro ato, né, onde no primeiro ato a gente tem a introdução de quem é o personagem, e a introdução do elemento diferente da história, né, da que é a garota planta. Aí a gente teria um pequeno desenvolvimento dos dois, dele gostando dela, só que ao mesmo tempo tem aquele receio e tal, um pouco de frieza por conta dos traumas que ele tem, que como eu disse, pode ser tanto de ter perdido um filho quanto de, por exemplo, ter uma relação ruim com os pais. Aí talvez surgindo o primeiro conflito, onde vem algum ladrão, invade a casa dele e tal, que é o conflito que vai ser necessário para ele descobrir que aquilo tem um alto valor. E aí depois disso ele pode vender ela, aí a gente estaria na metade da história, volta, vai tentar viver a vida dele normalmente, e aí percebe que está com um vazio muito grande, porque era o vazio daquela garotinha que agora ele considera como uma filha. E aí, terceiro ato da história, ele entra e começa a buscar quem que comprou e tal, e tentar recuperar ela de alguma forma, até que no final ele consegue, volta para casa. E aí, de repente, pode até, sei lá, se for o caso, o segundo caso, por exemplo, de ele ter uma má relação com os pais dele, um ótimo final para a história, para mostrar que o personagem passou por essa jornada de amadurecimento, seria ele, por exemplo, indo com ela visitar os pais ali dele, para voltar a ter uma família, etc. Porque agora ele entende um pouco mais como que a família dele se sente. Acho que seria uma jornada bem fechadinha para um personagem nesse sentido aqui. Nossa próxima sinopse se chama Doceino Crônica, que é Crônicas de Saturno. O autor, aparentemente, escreveu aqui todo o começo da história, pelo que eu estou vendo, pelo que eu pude ver de passada de olho. Eu vou ler aqui o começo, porque a história está um pouco extensa. Se der para entender qual é a ideia do autor com esse início aqui, com essa parte mais curta, a gente segue daí. Se não, eu vejo aqui se eu consigo dar uma lida aqui no restante para a gente poder analisar de maneira mais completa. Vamos lá. Kurokiba. Kurokiba é um jovem de 20 anos, de pele escura e cabelos verdes, que tem uma ótima personalidade, otimista e bastante inteligente. Também é um membro do antigo clã Senchi, conhecido no grande Saturn pelos seus olhos de fera. Ok. Os quais verdadeiros poderes... Os quais verdadeiros poderes são desconhecidos dos demais. Tá. O clã... As pessoas não conhecem os poderes do clã. Ok. Quando pequeno, seus pais foram assassinados por um ser misterioso. O mesmo lhe furou o olho direito e o marcou com uma arte maldiçoada nas costas, mas foi acolhido e teve sua maldição selada por Kinoko Yoshi, uma garota usuária de arte dos cogumelos, que o cria como seu filho, mesmo tendo um pouco de paixão por ele. Complicado. Sendo marcado propositalmente pelas marcas da arte dos cogumelos e a arte do fogo aos 15 anos, tendo treinamento apropriado por ele. Tá. Não entendi o que essa parte tem a ver. Vou continuar um pouco. Ao fazer uma expedição no distrito Senchi, em busca... Ao que eu falei que ele começa a descrever o começo da história. Em busca de respostas para um sonho estranho, os dois encontram uma garota chamada Vênus, que é acolhida por eles, mas acabam sendo expulsos do distrito dos cogumelos por ela ser uma criminosa. Ao decorrer da sua jornada, eles acabam enfrentando uma besta chamada Okami, a qual, após derrota, deixando Kurokiba debilitado, tendo a ajuda de Rissachi, a sua esposa, que poda em cooperação para encontrar a famosa lenda do... Está escondido de Saturno, que abriga a árvore antiga, revelações sobre... Ok. Saturno que abriga uma árvore antiga e qual gera frutos especiais, tendo no caminho revelações sobre o seu olho e aquele misterioso ser que assassinou seus pais. O grupo todo, junto de Kentaro, um anão inventor, busca os fragmentos de Starlight para abrir o portal do Poweredise enfrentando inimigos nessa jornada. Certo. Aqui a gente tem algumas questões. Eu gostei da ambientação inicial da história, me pareceu bem interessante. Gostei da ambientação ali do Kurokiba, o personagem principal ali. Achei interessante, porém eu achei ele um tanto perdido na história. Ainda mais considerando que ele é o protagonista. Quando a gente pensa no personagem como protagonista, a gente pensa que as ações da história, as atitudes da história vão partir dele. Ainda que talvez ele possa não ter o pontapé inicial, para o começo da jornada, mas vai ser ele que vai manter essa jornada ativa, digamos assim. Afinal de contas, é ele que a gente está acompanhando. A jornada dele, a história dele, que a gente tem interesse. E aqui quando fala do Starlite e do Paradise, parece ser o objetivo do Hisash. Ou seja, parece ser outro personagem. Eu não entendi se isso aqui seria uma espécie de mini saga que estaria acontecendo no começo da história, ou a saga como um todo. Mas, como eu disse, não me parece isso ter muito a ver com Kurokiba. E fala que no caminho para buscar isso, vai ter revelações sobre o olho do Kurokiba, porque o cara furou o olho dele, sei lá, e o ser misterioso que atacou e matou os pais do protagonista. E aí me parece que, assim, os objetivos da história estão com um certo nível de conflito, porque parece que o Kurokiba está sendo coadjuvante na história de outra pessoa, e não na história dele próprio. Quer dizer, as revelações do passado e da vida do Kurokiba são consequência de uma busca de outra pessoa que ele está acompanhando. Então, a relação de protagonismo aqui, ela está um pouco invertida nessa história. Eu até acho interessante quando tem alguma história onde o nosso personagem, o personagem que a gente acompanha, ele não necessariamente é o protagonista, ele seria o personagem principal. E aí colocaria o ponto de vista dele a respeito de uma outra jornada que está acontecendo. Eu falo de Hooligan, por exemplo. Em Hooligan, o Rast seria o protagonista enquanto o Riot é o personagem principal. A gente vê as coisas a respeito dos olhos do Riot, a gente acompanha o Riot, mas tecnicamente os objetivos a serem realizados são os objetivos do Rast. E a Sasha acaba sendo mais coadjuvante mesmo nessa jornada ali, apesar de ser a coadjuvante top tier, digamos assim, que está ali junto no trio dos protagonistas ou dos personagens principais. Mas enfim, aí já fica mais confuso falar assim com os termos, mas deu para entender, né? No trio principal. E aqui, para mim, ficou um pouco confuso isso. Eu não consegui entender o que o Kurokiba está buscando, o que ele está fazendo de fato. Ele está em dúvida sobre quem assassinou os pais dele? Ele está em dúvida sobre a maldição nas costas dele? Ele está em dúvida sobre o olho dele? Ele está em dúvida sobre quem era o clã dele? Por que ele está sendo criado por outro clã? Por outra pessoa e tal? Tem alguma relação de busca isso? Ele está feliz com a vida que ele está vivendo? Ele não está? Eu não consigo entender aqui qual é a função do Kurokiba na história. E considerando que ele seria o protagonista aqui, para mim fica faltando essa inserção dele mais em relação ao que vai ser buscado, em relação à trama que a gente vai ver. Então, por exemplo, quando alguém chega e fala eu quero encontrar ali a localização desse lugar aqui que está numa mega lenda e tal, que é o Power Radice. E aí, de repente, essa pessoa conta para o Kurokiba que nesse Power Radice você consegue, sei lá, realizar um desejo, você consegue encontrar com as pessoas mortas para poder conversar com elas. E aí, a partir daí, o Kurokiba também cria esse interesse no Power Radice porque ele quer poder conversar com os pais dele que ele talvez não conheceu porque morreram quando ele era muito novo. E aí, beleza. Aí a gente criou um objetivo para o Kurokiba ir atrás do Power Radice e ir seguir esses outros personagens que a princípio não está muito apresentado aqui. Eu vi que teve toda uma questão de apresentação de alguns novos personagens. Ah, o Kenta não é um anão. A garota Vênus e tal, ela é uma criminosa e por isso eles foram expulsos do Distrito dos Cogumelos. Mas, assim, essas coisas para mim, como eu disse, elas não parecem estar ligadas num ponto. Parecem alguns acontecimentos que faltam uma linha guia para esses personagens estarem seguindo. Então, vamos lá. Por exemplo, Kurokiba vive lá com a Kinoko, né? A Kinoko cuida dele como se fosse uma mãe, por sinal, esse negócio de ter paixão por ele eu achei muito estranho. Mas, enfim, eu falaria para tirar, mas aí é a opinião do autor. Deixa. Ela cuida dele, cria ele ali como se fosse um filho e aí, beleza. O objetivo dela talvez é só ter uma família. Talvez ela tenha algum sonho que ela queira realizar, de se tornar uma grande marca, alguma coisa assim. É interessante que os personagens tenham coisas que eles queiram realizar na vida, né? Para a gente poder aprofundar esses desejos dele e o Kurokiba, ele pode sempre ter essa questão de quem eram os pais dele, de entender mais sobre o clã dele. Como que ele pode materializar esse desejo na história? Ele pode pesquisar sobre, ele pode ir à biblioteca, ele pode ser um personagem um pouco mais estudioso, né? Tanto que fala, ele é bastante inteligente, então ele pode ser um personagem mais estudioso que fique estudando história, por exemplo, para tentar entender melhor quem é o clã dele, esse tipo de coisa e seguir aí. Aí, ok. Ela fala que ele está fazendo, ele tem um sonho estranho e ele está fazendo uma pesquisa em relação a isso. Talvez, não necessariamente precise ser um sonho, mas talvez uma pesquisa das coisas que ele pesquisa de verdade, eles acabam encontrando com essa Vênus. Ela pode estar em perigo ou alguma coisa assim para que justifique que eles ajudarem ela e aí talvez eles sejam expulsos. A Vênus teria que ter alguma ligação já com alguma parte do objetivo deles para que depois que eles fossem expulsos isso desse um novo rumo para eles, alguma coisa assim. Para que, por exemplo, eles não culpassem completamente ela pelo que aconteceu ou algo assim. Ela pode, talvez ela não seja necessariamente uma criminosa, mas ela tenha sido incriminada por algum motivo e aí eles vão ajudar ela a conseguir se desincriminar. E aí, para isso, eles precisam ir até um outro lugar e aí, nesse outro lugar que eles vão, eles acabam conhecendo esses outros pesquisadores. Esses outros pesquisadores têm alguma relação ali com como eles podem desincriminar a Vênus. Então, a gente tem ali o objetivo do Kurokiba que é descobrir um pouco mais ali sobre o clã dele, etc. Tanto que ele estava ali na expedição do Distrito Sencha, então ele estava ali pesquisando sobre o clã dele para descobrir mais sobre os pais dele quando conhece a Vênus e tal. E aí pode, o que eu estou tentando fazer aqui é tentar interligar os acontecimentos da história de modo que um acontecimento naturalmente leve a outro acontecimento e não fiquem coisas jogadas ali. Principalmente coisas que às vezes mudam muito o status quo dos personagens sem um grande motivo para que aquilo seja mudado. Entende? Quer dizer, o que eu quero dizer aqui é quando eles são expulsos, é interessante o lance deles serem expulsos e tal e serem considerados como criminosos, talvez. Eles podem, às vezes, não necessariamente ser expulsos, mas terem de fugir e aí serem perseguidos por policiais, etc., pelos guardas da vila, ali do distrito ou algo do tipo. E aí nessa fuga eles vão se esconder no lugar e aí se esconder no lugar eles acabam conhecendo ali Hisashi e a esposa e aí ao conhecer o Hisashi e a esposa ali que podem, de repente, ajudar a desincriminar a Vênus, aí eles falam sobre essa questão do Power Adais e algo assim. E aí, aí novamente, o Kurokiba pode ter essa vontade de ir para lá, a Kinoko pode querer ajudar o Kurokiba porque ela tem essa relação de que ele é o filho dela, aí a gente tem um problema, a Vênus quer se desincriminar, ela iria para lá, ela não iria, o que ela iria fazer, sabe? E aí, como eu falo, quando a gente tem principalmente vários personagens na história, a gente precisa que eles tenham objetivos, sonhos ou coisas assim para que eles possam se guiar naturalmente juntos em relação à trama. Por exemplo, a própria trama que eu fui criando e desenvolvendo aqui, ela cria um ponto complicado quando chega nessa parte porque se a Vênus quer se desincriminar, não necessariamente ela precisaria ir para o Power Adise, não necessariamente ela precisaria seguir a jornada dos outros personagens. Então, nesse momento, seria um momento onde eu pararia um pouco a história e tentaria ou criar um novo objetivo para Vênus ou criar alguma coisa que tivesse relação com essa jornada também a ponto de que para me desincriminar eu preciso ir até tal lugar e eles vão ir até tal lugar porque esse tal lugar também é caminho onde eles vão achar mais pistas para achar o Power Adise enfim e aí meio que isso vai seguindo ou eles falam eu quero ajudar vocês mas antes a gente tem que ajudar ela porque a gente já ficou de ajudar ela a se desincriminar e aí a história vai indo os personagens tem que agir dessa maneira natural mas a história tem que seguir nesse fluxo natural de acontecimentos e aí como a gente vai colocar também as revelações sobre o olho do Kurokiba e o ser misterioso que matou os pais dele e tal também tem que ser de alguma maneira natural elas não podem simplesmente cair no colo do personagem do nada também tem que ser eles estão numa jornada para descobrir alguma coisa sobre isso em determinado momento eles encontram com alguém que é também do clã Senche encontrando esse alguém aí ele consegue revelar um pouco mais de coisa ele sabe um pouco mais desse passado e tal e gerar todo um arco assim essa história aqui pelo que eu vejo é uma história mais grande uma história mais extensa é uma série naturalmente eu não estou nem falando aqui na questão de quantos capítulos isso vai gerar e tal mas como eu sempre falo aqui e eu vou eu tenho que assistir por essa história ser uma história naturalmente mais grande é tentar deixar ela mais direto ao ponto então por exemplo falar eles vão se juntar com quem? então um anão inventor ok mesma coisa objetivo porque que ele quer porque que ele está junto porque que ele segue com esses personagens o que que ele está deixando para trás etc mesma coisa e aí intercalando todos esses objetivos você até facilita a história para que ela possa seguir ali novamente como eu disse aqui várias vezes de maneira mais natural mas também de maneira mais curta porque né quanto mais volta você tem que dar num personagem para que ele possa seguir na jornada que a gente quer é um tempo gigantesco da história que você está perdendo que você está gastando ali de estar contando a sua história sua trama principal simplesmente para introduzir mais um personagem ali e aí claro todo personagem que você introduz na história tem que ter um objetivo lá na frente e aí quando eu falo um objetivo não só o objetivo do personagem mas o objetivo do autor ele tem que ser útil lá na frente não adianta a gente querer trazer 50 personagens da história lá do começo junto com a gente até o final para que no final eles fiquem só parados olhando enquanto só o protagonista faz tudo sozinho então tem essa questão também muitas vezes a gente vê histórias com muitos personagens e aí fica com essa vontade eu também quero pôr vários personagens porque o mundo parece mais rico parece mais vivo ser um ente de personagem mas daí chega nos momentos mais clássicos ali principalmente no final da história e aquele monte de personagens não serve para nada e no final se você tivesse dois, três personagens resolveria aquela situação ali e aí você acaba até dando mais possibilidade de ter certos furos de roteiro de personagens que tiveram arcos começados e que não foram concluídos que não foram terminados e coisas do tipo que não necessariamente seriam furos de roteiro no termo propriamente dito mas seriam aqueles pontos ali aquelas pontas soltas na história que acabam deixando um gostinho amargo no final e aí quanto mais personagens você introduz mais personagens você tem que conseguir montar um arco também completo para aquele personagem de objetivo e concretização daquele objetivo ao final da história ou perto do final ou algo do tipo o nome da nossa última sinopse de hoje é Colors e aí dois pontos Iro no Shurra seria Colors Seita das Cores eu acho que fica legal o título em português mas eu acho que eu deixaria somente o Seita das Cores e aí na versão internacional ou algo do tipo o Iro no Shurra porque fica meio estranho essa palavra repetida Colors Seita das Cores é porque eu acho que as palavras são muito parecidas são em inglês e em português e se fosse postar uma versão em inglês ia ficar Colors duas vezes ia ficar meio estranho tipo o Blade a lâmina do Imortal que ficou aqui no Brasil e aí em inglês que é só Blade Blade of the Immortal porque você já tem Blade e Blade é lâmina então não ia ficar Blade, Blade of the Immortal Blade, Blade estranho enfim então eu entendo que o nome do país a primeira frase da sinopse é em um país chamado Colors então eu entendo que o nome do país é Colors mas eu acho que só a Seita das Cores funcionaria muito bem enfim fica a sugestão em um país chamado Colors a sociedade dividida em seitas de cores mas nesse país onde todos são coloridos ou pelo menos deveriam ser nasceram dois gêmeos Shiroi o branco e Kuroi o preto que não tinham nenhuma das cores das seitas existentes os dois pequenos gêmeos recém-nascidos são enviados para longe para não serem descobertos mas 19 anos depois eles retornam para exigir que suas cores fossem aceitas acarretando na morte e perseguição do homem que os criou agora como fugitivos os dois começam uma jornada pela aceitação de suas cores eu acho que eu gostei da ideia gostei muito da ambientação do Manso das Cores porém eu acho que tem alguns pontos aqui que eu alteraria fala que eles nascem e aí eles são enviados para longe esse enviados para longe fica fica parecendo que eles foram a princípio não tinha interpretado que eles foram uma espécie de banidos e aí eu me perguntei por que não mataram os moleques mas depois eu entendi que foi alguém que criou eles ou algo assim eu não entendi quando eu falo o homem que os criou se eles foram uma espécie de experimento ou se eles nasceram naturalmente então é o pai deles e tal isso para mim ficou um pouco confuso mas particularmente eu acho meio complicado essa questão de tipo assim eles nasceram aí eles são mandados para longe aí eles voltam e falam queremos nossas cores aí eles são perseguidos e vão para longe de novo entende que a história fica num vai e vem eu acho que como o objetivo é meio que o mesmo eu acho que é um pouco desnecessário essa parte o que a gente pode fazer então eles nascem aqui e aí eles vivem escondidos eles crescem escondidos as pessoas que criam eles aí eu não sei se vai ser alguém bom ou mal digamos assim vai ser mais na figura de um cientista que criou eles ou se vai ser a figura de um pai que criou eles mas vamos lá independente de como ser eles vão ficar escondidos aqui vivendo na sociedade de cores e tal mas sem poder sair sem poder se mostrar por conta dessa questão das cores conforme eles crescem ou essa pessoa pode morrer ou alguma coisa acarretando a morte e perseguição do homem que criou ok ele morre fica estranho falar que é morte e perseguição quer dizer matar e vão perseguir ele depois que morreu eu acho que poderia ser perseguição e morte né mas enfim e aí esse cara morre essa pessoa que protege eles ali morre de repente eles são descobertos né e aí eles fogem por conta de terem se descobertos o criador deles morreu etc eles fogem e aí enquanto eles fogem eles vão tentar entender como é que essa sociedade funciona e fazer essa questão de perceberem que eles precisam viver ali de algum jeito então eles tem que lutar também pelos direitos deles etc então a gente começa com a história vai localmente aqui e aí acontece um evento que faz com que a história vá para os outros caminhos que aí eles fugirem não fica nessa questão de começa aqui vai para lá e volta para cá e vai para lá de novo entende? onde a história fica quicando de um lado para o outro sem andar de verdade né então eles podem criar ali porque que acontece se eles são mandados para longe a gente precisa automaticamente desenvolver como que eles foram criados nesse longe porque que eles foram mandados para longe por quem para quem quem criou eles lá então a gente começa a criar um monte de questão todo um 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 arcabouço um arcabouço de de questões ali perguntas que precisam ser respondidas que não necessariamente ajudam a história que quer ser contada de verdade mas que se não forem respondidas vão ficar na cabeça do leitor ele não vai conseguir apreciar a história que está sendo contada ali esses personagens que estão fugindo ali de uma de uma tirania de um preconceito etc que vão buscar não só entender o seu próprio lugar no mundo como também exigir o seu lugar no mundo esse é o objetivo da história então explicar para onde que eles foram quem que foi para quem que mandou quem criou por que etc tudo mais eu ia falar que é desnecessário mas não é que é desnecessário é só que é gasto de tempo talvez o gasto de tempo é desnecessário talvez tenha como explicar isso de uma maneira um pouco mais simples com eles crescendo já dentro da sociedade porém de maneira escondida a gente já consegue desenvolver essa relação que eles têm de medo da sociedade de querer fazer parte daquilo mas não poder então a gente já consegue criar várias das questões ali que vão permear esses personagens ao longo da fuga e ao longo da jornada da história pelo fato de eles já estarem vivendo naquela sociedade de cores e tal só que escondidos eles já vão ter vários traumas e vários problemas que eles vão ter que trabalhar ao longo da história por estarem ali a gente já vai saber que eles foram criados ali e ficaram escondidos ali então é uma coisa de em uma página você explica toda essa questão ao longo do que como eu falei se eles são mandados para longe tem todas as questões de quem criou eles lá quem que mandou por que que mandou eles foram banidos se eles foram banidos por que que não mataram se eles não foram banidos foi o criador deles que mandou eles para longe mandou para quem onde que eles cresceram lá eles cresceram no meio de uma sociedade também de cores ou eles cresceram também isolados da sociedade enfim entende são várias questões que a gente vai tendo que responder e que vai automaticamente gastando e consumindo o tempo da história antes de entrar na história de verdade que é eles sendo perseguidos e tal e tentando como eu disse achar o seu lugar no mundo e impor esse lugar no mundo também daí a gente já faria algo um pouco mais direto a gente já começaria com por exemplo essa relação deles ali nesse mundo onde eles vivem escondidos e aí de repente o laboratório se eles foram criados assim ou a casa se eles foram criados por um pai sendo invadida porque foi descoberta etc e aí eles fogem o pai criador deles morre nesse processo e aí eles vão fugindo e aí começa a história de verdade então é muito mais rápido a gente começa de fato a história sem precisar dar uma contextualização toda complexa antes de a gente poder de fato começar essa história e aí beleza e aí dá pra explicar com alguns flashbacks com algumas conversas etc sobre como que foi essa vida deles ali escondido e tal e aí eu acho que consegue trabalhar muito bem os traumas que esses personagens teriam por conta disso e aí eu imagino que como a gente tem dois personagens aqui a gente vai ter aquela velha dinâmica que eu vivo comentando aqui que é interessante que é você tem dois personagens personagens naturalmente são pessoas diferentes tem pensamentos diferentes tem visões diferentes sobre coisas do mundo e aí um deles pode ser um pouco mais belicista no sentido de a gente pode impor a nossa presença no mundo e quem não aceitar a gente mata por exemplo isso levando para um nível mais extremo possível enquanto o outro pode ser aquele caso mais de tipo a gente precisa mostrar para eles que a gente não é mal que a gente não somos monstros enfim que a gente é pessoa como ele só nasceu com cores diferentes enfim a gente só não está nesse lance das mesmas cores e aí ter essa visão pode ter uma divisão dos irmãos em determinado momento etc é um pouco parecido com o que eu falei aqui no começo foi na primeira ou na segunda sinopse? acho que foi na primeira acho que foi na primeira sinopse enfim é um pouco parecido com essa mesma questão você cria visões diferentes para os personagens e em algum determinado momento você coloca situações onde essas visões elas vão se chocar diretamente e aí você vai ter conflito entre os próprios personagens pelas diferentes visões que eles têm e aí é claro é preciso ter um objetivo final que você queira nessa história que seja talvez eles conseguindo viver no meio da cidade seja talvez eles conseguindo um lugar onde eles vão viver em paz etc enfim entender onde que quer chegar e aí a partir daí conseguir traçar esse caminho que eles vão seguir desde serem perseguidos até como que eles vão conseguir parar de ser perseguidos viver em paz voltar para a sociedade realmente chamar atenção ou algo assim como que isso vai funcionar de fato dentro da lei da história como eu disse a ambientação eu achei incrível ela é um pouco complicada para você fazer num mangá preto e branco eu acho que é o tipo de história que exige que você ao menos coloque as cores das seitas ainda que não seja um mangá 100% colorido mas talvez as cores das seitas pelo menos sejam importantes então vamos supor que a definição das cores das seitas tem a ver com a cor dos cabelos então sei lá nasce lá o cara verde ele tem cabelo verde sobrancelha verde ele pode usar uma roupa verde e aí você coloca todo mundo que é do verde lá de verde todo mundo que é do vermelho lá de vermelho enfim com essas coisas e aí só os dois personagens e o cenário o mundo preto e branco caso queira funciona mas daí eu diria para fazer artisticamente falando fazer essas cores serem chapadas para que eu acho que vai funcionar melhor se o mundo for preto e branco já se for fazer tudo colorido e aí só os personagens principais preto e branco funciona também isso que eu acho que pode ter aquela pintura mais trabalhada e tal com luz, sombra etc essas coisas assim que eu acho que particularmente não funciona tanto se a gente fizer uma história só com tipo preto e branco tudo preto e branco e só essas cores específicas da seita para que possa diferenciar essa é uma história que não tem como não ser colorida tem como ser menos colorida como eu disse onde é desenhado normal preto e branco e aí só essas cores você preenche ali normalmente ou tudo colorido e aí obviamente os personagens preto e branco e tal ou como for imaginado ali essa representação deles mas a ambientação é muito legal e eu acho que vai fazer uma história muito bonita visualmente com essa questão das cores e tal e muito obrigado para você que assistiu que chegou aqui no vídeo até o final lembrando que se você quer dar uma força aqui para o canal você pode se tornar membro e também pode se cadastrar aqui no Cuponomia a gente precisa de mais 20 cadastros aí até o final do mês que já está acabando para conseguir bater a nossa meta aí de 50 cadastros e fechar essa parceria estender essa parceria por mais um mês conto muito com o seu apoio aí se você gosta do canal e muito obrigado para todo mundo que já se inscreveu vocês ajudaram demais vejo você em um próximo vídeo falou e é nóis tchau 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 tchau